Os dois corpos foram localizados justamente nas primeiras horas do dia, aqui na Rua 6, no bairro Habitar Brasil. Uma das pessoas que foi vítima desse duplo homicídio estava dentro deste cômodo. Uma grande poça de sangue se formou no local onde ele foi assassinado a golpes de faca. Já o outro, a outra pessoa que foi localizada morta, estava justamente aqui, nessa parte dos fundos. Os populares aqui das proximidades disseram que esta vítima que estava aqui, ela entrou nesta residência ontem no período da tarde. E desde então, ela não foi mais vista. E aí, hoje pela manhã, ela estava aqui, nesse canto, na parte de baixo. Provavelmente foi assassinada aqui na parte de cima e acabou caindo naquela região. A equipe da Polícia Militar foi a primeira a chegar aqui no local. Foi acionada por populares que presenciaram a situação, a movimentação estranha. E, posteriormente, a perícia técnica também esteve, onde fez todos os trabalhos periciais. E, posteriormente, o corpo foi liberado à funerária de plantão. Ou seja, os dois corpos foram liberados à funerária de plantão. A equipe da Homicídios esteve aqui no local, onde colheu a materialidade que estava aqui no local. Colheu algumas informações e foi encontrado documentação, uma faca também foi localizada aqui no local, nas proximidades. E uma foice também foi recolhida pela equipe da Homicídios, justamente para coletar informações, coletar as digitais, para saber quem foram os autores ou o autor de mais esse crime aqui nessa localidade. O que a gente tem de informação, que foi repassado pela polícia, é que a principal suspeita desse crime até o presente momento era uma mulher que estava residindo aqui no local. Nós iremos continuar acompanhando essa situação, procurar a delegada, para saber o que eles têm de mais informações desse duplo homicídio que aconteceu aqui nessa localidade. As imagens são de Flávio Júnior e Jefferson Santos para o Jornalismo da TV Suruí.